Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, episódio número 4 da nossa série de Minecraft Guerra Surge Art Online. E, mano, hoje a gente decidiu se reunir, muita gente falou, comentou nos vídeos pra gente estar reunido. E, cara, eu tô com dois participantes muito fortes, que é o Veneno. Fala aí, Veneno. Opa! E também tô com o Crimzo. Fala aí, Crimzo. Vou falar o nome que você me deixou por último. Bye, bye. Não, é porque, então, né, o melhor fica por último, né? Ah, verdade, verdade. Entendeu, entendeu? Então, alguém passa a nossa coordenada aí pra Bruna, porque ela vai me dar um item. Ah, mano, eu preciso de item aqui. Uma coisa que eu preciso muito. Vocês têm ferro? Ferro? Eu tenho alguns. Eu tenho, eu tenho. Quantos você precisa? Eu preciso de, deixa eu ver aqui. Eu tenho muito, eu tenho muito. Cara, não precisa mendigar ferro ali, mas aí pra torre, a torre, tipo, tem vários negócios de ferro. Cinco, cinco, né? Mano, dá cinco reais, GG, pra mim. Nossa, oh, man. Cadê Veneno? Tchau. Vou passar a corda aqui pra Bruna. Isso, passa, passa pra Bruna, porque a Bruna aqui, mano, eu tô com muito bloco de ferro, muito bloco de diamante. Ah. A Bruna vai me dar um item, galera. Obrigado. A gente tem que avisar, a gente tem que atualizar umas coisas que tá diferente. O quê? Algumas coisas foram mudadas. Quado. Uma coisa que foi mudada, uma dela, que eu tenho muitas informações, é drop de XP. Tá dando mais. Ah, sim. Então vai ser mais fácil a gente upar. E outra coisa. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá com efeito. Ah, é. A gente tá com efeito. Mais efeito, a gente vai aumentando. Nossa. E agora, o Kirito também não dropa mais as espadas, galera. Então, cara, vocês podem estar matando a Inquirito, que não vai valer a pena, porque... Nossa Senhora. Mano, eu tô dando muita sorte nas Lucky de hoje. Eu tô dando muita sorte nas Lucky de hoje. Não, vamos abrir já, vamos abrir. Cara, é sério, eu quero fazer hoje o Inei de boa noite, galera. Nossa, eu vou fazer muito o Inei de boa noite, galera. Nossa. Mano. Eu acho que eu sei onde ele tá, hein, galera. Então, mas o esquema é a gente fazer as Dungeons pra pegar mais XP. Quanto vocês estão de XP? Eu tô com 25. Ah, eu tô com... Tô com 37. Boa, boa. Tô com 37. Ah, então tá safe. Tá safe. Acho que se nós fazermos a Dungeon, já é, tipo... Vamos pegar quase 50 de XP. O Crazy. Como é que... Antes disso, como é que usa esse escudão aqui, mano, o brabo do brabo que eu fiz? Então, você tem que... É, igual o escudo normal e ele te dá, tipo... Acho que ele te dá uma resistência, né? Nossa, que boja. É no Shift? Uhum. Isso que boja. Você quer dar uma... Opa, XP aqui, hein. Quem que é? Ah, não. O XP eu tô de boa. Ah! Alguém de vocês tem a espada da Asuna pra me dar? Eu tenho, eu tenho. É uma torre de Liberator? É a espada branca e vermelha, a espada da Asuna. Eu tenho, eu tenho. Toma King Grail. Pra mim agora, velho. Eu não tenho nenhuma espada boa. Eu fiz essa aqui agora. Se você pode tá dropando, cadê veneno? Aqui, aqui, ó. Outra coisa. Vou guardar aqui esse Ruby Angot aqui, que eu tenho Ruby Angot e Ruby normal. Vou guardar tudo aqui pra eu fazer a espada da Asuna depois de socorrer. Não, guarda mesmo, guarda mesmo. Tá, eu vou tá pegando só duas aqui, rapaziada. Do meu vídeo tá vendo o que que eu tô pegando. E safe. Beleza. Tá, tô bem, galera. Tô bem. Vamos invadir a dungeon? Ah, abro, abro, abro. Abro, tá aqui. Chegou, chegou. Eu não confio muito na Bruna, não. Mas ela vai me negociar. Então, por quê? Eu confio nela. Ela me ajudou no começo. A gente mata ela depois de negociar, mano. Porque ela tem, acho que, três espadas do Kirito, mano. Três. A gente tá em três. E aí? Calma aí, tô passando. Calma aí, tô negociando com ela. Vamos ver, vamos ver. E aí? Ah, Bruna. Não, melhor agora com a sua presença, minha linda. Então. Tá de time, hein? Você tem alguma coisa que eu tô precisando. Ah, pra time, você tá precisando de muita coisa, né? Que você tá de netherite? Não tá nem com a armadura do Kirito? É, porque eu não quero. Porque eu tenho a do Kirito e da Asuna. Ó. Só que, então. Eu não quero tá usando, porque a minha armadura de netherite tem proteção três. Então, acho que ela é mais útil do que eu tá usando a do Kirito. Mas, enfim. Que, por isso, eu não gosto de você. Bruna. Eu quero negociar com você as duas esparas do Kirito que eu sei que você tem. Tá vendo elas na minha mão, né? Sim, sim. Mas a gente pode conversar pra lá. Eu não sinto muita vontade aqui. Fica cheio de gente aqui perto. Não, não, não. Se você quiser te matar, você já estaria mal. É, Bruna. Você sabe que em mim pode confiar, né? E por que eu deveria ficar aqui se ele tá me assando a me matar? Não, não. Ô, Krizão. Calma aí, Krizão. Pelo bem, pelo bem. Ó, já já o PvP vai ficar on, gente. Vamos ser espertos. A gente tem que fazer as dungeons ainda. Então, você troca o quê por duas esparas do Kirito? Tem maçã encantada? Eu tenho aqui algumas. Algumas quanto? Eu te dou três da maçã dourada. Três da maçã dourada? É, metade do que eu tenho. E escudo? Você tem? Eu queria um escudo da Kevin. Ah, escudo eu tenho só o do Mining normal. Mas a gente pode estar fazendo aqui, né? Eu tenho uma. Então, o meu parceiro Veneno arruma aí, ó. Então, acho que três maçãs escudo. Então, pode ser. Ó, uma, duas. Só que assim... Três. Ah, não. É normal? Você não tem encantada? Não, encantada só tem uma que eu vou estar usando. Ah, mas já serve de uso. Mas é a espada, não. Mas é a espada do Kirito. A espada mais forte do jogo. Mas ela tá quase quebrando. Não tá, não. Ela tá pela metade. Então, eu tenho a da Asuna aqui inteira. Você escolhe, Bruna. Devolve aí mesmo a seta. Vai, 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 vai. Crazy, crazy. Não querendo ter nada não, mano. Mas também é bem rápido minerar, sabe? Não, sim. Mas ela... Pra fazer o dual espada que é o difícil. O dual. Porque você tem que chegar na level 50. Pra pegar o item dual espada. Mas agora tá com XP alterado, né, mano? Mesmo estando com XP alterado, Kirito. Ah, mano. Você quer saber, Crazy? Lógico. Mas assim, a gente tem que fazer um trato. Você não vai tentar me matar. Perfeito. Justo. Você tá luxo. Não, é só pra nem pra inventar. Tá muito cheio. Então você me dá as três maçãzinhas lá. O escudo. E aí... Pronto. Eu te dou ela. Vai matar pela metade. Tá bom. Não tem problema não. Eu não vou estar usando ela pra bater. Deixa eu só fazer um teste. Calma. Eu quero ver se vai dar dano em algum mob. Vem aqui. Mas contra... A outra é minha. Hum... Vamos ver. Eu acho que ela deve dar um dano legal. Eu acho. Você pegou ela? Acho que não, né? Aqui, ó. Bom. Aí, PVP on, galera. Foi o que eu falei, rapaziada. PVP on. Não era duas o Crazy? Então, é duas. Falta uma. Então. Eu vou pegar aqui. Calma aí. Deixa eu. Tá aguardando. Safe. Pronto. Pruna, cadê a outra? Outra o quê? A outra? São duas. Ah, só foi uma. Então bugou. Tá aqui. Calma aí. Solta, solta. Essa aqui, né? Isso. Boa. É que você não pegou. Me dá aquela outra. Qual outra? Calma aí. Eu já sei. Eu vou te dar uma espada forte também. Pode ser? Uma espada que também é do Kirito, só que é do Kirito da nova temporada. Bem. Ó, calma aí. Eu te dropei. Eu acho que a espada é errada, né? Não, tá safe. Você me droppou certa. Eu te dropei duas espadas? Uhum. Então. É a dual espada, mas... É, você me droppou. Essa aqui que eu te dropei, não foi? Não. Você me droppou a que eu tô aqui, tá bom. E a... E a... Antes, qual que eu tinha te droppado? A mesma. Eu te dropei duas vezes a mesma espada? Uhum. Não, eu trato era uma espada só. Não, era duas, pô. É dual espada. Tá gravado, eu falei. Duas espadas. E eu tô te dando uma espada aí também boa. Ela tem, ó. Se você apertar com o botão direito, você ganha força, eu acho. Aí, Kirito, se liga que tá na minha mão que eu acabei de pegar. O quê? Nossa. Hum... E você, Veneno? Tá com uma espadinha legal? Eu tô, mano. Deixa eu ver. Só que tá guardada. Ah, beleza. Nice. Nice. Sim, então você não me ataca. Espero que você faça suas companheiras também não me atacarem. Tá, só o Crazy não vai te atacar, né? O Crazy que só tem o trato com você. Só pra você. Mas tudo bem. Então, mas vamos lá. Aguardo vocês. Não tenho medo de ninguém. Mas tudo bem. Ah, então você não tem medo de ninguém mesmo, Bruno? Não, eu não. Eu vou lá que eu preciso fazer minhas coisas. Certo. Beleza. Gente, o que vocês acham da gente estar fazendo a dungeon? Bora, bora. Então, eu não tenho picareta pra estar quebrando a dungeon aqui. Tudo que eu faço matar a Bruna, eu concordo. Nesse jeito mesmo, tipo, negocia com a Bruna pra estar matando ela. Tá, vamos tá subindo e fazer dungeon, cara. Subindo e fazer dungeon. Vocês acham que se for nós três a gente perde o Pune? Não sei, mano. Eu acho difícil, hein? Acho que vai dar PVP. Também acho que dá PVP, hein, cara? Mas aqui pra perder vai ser muito prejuízo e vai ser muita coisa que a gente vai dar pra ele. No quesito prejuízo eu acho que não. Porque eu tô guardando todos os meus itens melhores no Ender Chest. Então, no quesito prejuízo, eu não vou sair no prejuízo. Eu também. Não, eu também. Só que eu tô falando, a gente vai dar muita coisa pra ele também. Não, sim. É. Ah, cara, mas né, você tá em três, rapaziada. Eu sei, mas esse pensamento é que a gente leva a gente a ruína, entendeu? Que aí é sempre pego de surpresa, gente, tá ligado? Cara, eu acho que esse escudo da Asuna, tá ligado? Ele não serve pra ficar aqui no bagulho como os escudos, ó. Esse é a Asuna, cara. Esse é o do capitão, mano. Não, o escudo? É. Você pegou o XP, Cris? Peguei muito pouco, velho. Nossa, também. Tá vindo pouquíssimo XP esses boss, cara. Vamos pra outra, vamos pra outra. Tá pegando junto, tá ligado, hein? Ó, vamos tá pronta. Bora. Aqui, aqui, ó. Tem outra aqui do lado. Tá, o problema é se aparecer o tal do Mafuzinho, né, velho? É, eu acho que ele tá de light, hein? Ó, mas a gente sempre tá pegando de surpresa. Então, a gente tem que ficar ligeiro. Vocês têm DPO aí? Não. Ó, pé aqui, ó. Eu queria deixar, rapaziada. Mas eu vou iluminar a mente de vocês com o pensamento de um sábio que nem eu. Vocês pensam comigo. Além de nós três que tem a parceria, o resto são todos inimigos, certo? Certo. Nossos inimigos estão mais fortes. O Inê tem muitas espadas do querido. Temos outra pessoa que tem mais duas espadas do querido. Que é a Bruna. A Bruna. Não, tem uma agora, porque eu levei a dela. Não, mas ela tinha três, se não me engano. Então, ela tinha três, eu levei duas. Aqui, ó. Essa danja aqui também tem... Ah, ela tinha duas? Sim, lógico, eu não sou burro. Ah, então ela tem mais uma. Ou seja, dá pra fazer o seguinte. Se a gente não morrer por dia hoje, a gente vai pra cima da Bruna. Nós três, que ela é mais fraca que o Inê. A gente, com certeza, a gente ganha dela fácil. Sem perder ninguém. Mas você quer o quê? Já atrair a Bruna, assim, na caruda? Na caruda, mano. É, porque você não viu... Porque ela também, ela tá forte, mano. Se a gente derrotar ela... Ela tá com bastante cap. Bota bastante cap. Então, é isso que eu tô falando. A gente pega recurso com ela. Se a gente derrotar a Bruna, vai ser mais fácil a gente derrotar o Inê. Porque ela, como vocês disseram, ela tem muito cap. Imagina se ela faz amizade com o Inê. É verdade, né, cara? É verdade, hein? Cara, né? Tá num guerra, né? Tem que parar de pensar com o coração. Tem que parar de pensar com o coração. Isso, mano. Eu concordo totalmente com você, Cris. Isso aqui é um guerra, cara. E a gente não tem que ter piedade, mano. Porque se fosse nada, ela não teria piedade com a gente. Eu também acho, eu também acho. E, cara, no primeiro episódio, ela já se juntou com o Inê pra me matar. Então. Eita, socorro. Então, olha, é muito fácil de se juntar com o Inê, tá ligado? Então, a gente tem que usar muita cabeça. Eu acho que a gente vai dar pena pegar mais cap com ela. A espada do querido que ela tem. Tudo que ela tiver. Uhum, eu também acho. E aí, a gente vai pra cima do Inê, que a gente vai ter mais cap, a gente vai ter mais recurso. Eu também acho. Você me convenceu, Cris. Seu argumento é muito mais válido do que o meu, tá ligado? Você me convenceu muito. É, não é, não é, não é, não é? Tá, vamos ver. Vocês pegaram XP agora nessa dungeon? Eu peguei uma outra coisa aqui, velho. Uma outra capa. Eu peguei pouquinho XP. Pega aqui, Cris. Coisa de dois. Pega aqui, pega aqui. Vou deixar essa capa mais da hora, mano. Da minha noite. Pra caso, precisa correr. Volta ao meu grande plano. Então, real. Cara, eu vou tá passando aqui no chão, porque eu vou ver se eu acho umas poções interessantes, tá ligado? Porque, às vezes, aqui no chão, tem umas poções interessantes. Faz um downcuber aqui pra mim. Beleza, beleza. Eu vou ficar aqui de olho. Mas, ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que... Não pode se bater. Passei aqui, acorde, galera. Vem cá, vem cá. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Toma aqui, toma aqui. Onde tá vocês? Eu peço uma dungeon aqui. Beleza. Tá aqui naquela dungeon, ó. Calma, calma. Qual dungeon? Qual dungeon? Essa aqui, ó. Uh, já tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mais três tem que bater nela, velho. Então, nós três. Tá, ela... Ou um só bate e os dois juntas. Entendeu? Ou um fica de cover pra ver se o Inei tá chegando. É, então. Beleza, então fica de cover, pode ser? Pode. Beleza, então o Crazy... O Crazy, eu e eu, a gente vai bater na Bruna. Caraca, que sujeira, mano. Essa é a coisa mais suja que eu tô fazendo na minha vida. Mas é isso, mano. Que importa é ganhar, velho. Se eu te sincero. Mano, que sujeira. Não, 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 não. Tudo pela guerra, velho. Tudo pela guerra, né, Criso? O Criso é o cara mais safado que eu já conheci, velho. E pensa comigo. É porque eu tenho um pensamento muito bom. Porque se eu fosse no lado dela, será que ela teria pena da gente? Não teria. Minhas skills protegem, velho. Será que o Inei não tá tomando dano? Ele deve estar com o escudo. É verdade. Será que ele não tá tomando dano, velho? Eu tô muito forte. Porque... Quantos anos dá a tua spawnada, Criso? 45. Dá 45? Aham. A minha tá com 35 e eu, tipo... Parece que eu tô com mais dano, não sei porquê. Ah, a sua dá força, Criso. Putz, a sua dá força, cara. Não, não. Só que aí que tá. Acho que você também tem força. Aperta Z aí. Não, eu tenho força 1, mas a sua dá força 2, provavelmente. Mano, eu acho... É, não sei. Porque eu tô com força que... Mano, tem outra dungeon aqui. Vocês querem fazer? É, dá pra fazer. A Bruna tá demorando, hein. Então... Tem outra dungeon aqui. Eu vou ver muito pra cá, Criso. Quanto XP é melhor pra nós, mano. Então, é isso que eu tô falando. Que eu tô quase 50 de XP, véi. Eu tô com força que não aparece. Eu acho que eu tô com força 7. Nossa, nice. Caraca, tudo isso. Tá aparecendo, tipo, um glitch aí. Eu tô com força 1. O teu, Veneno. O meu é força 1 também. Então, vocês têm que bater, né? O Crazy bate nela primeiro, porque... Ela já tá desconfiada de mim, por causa que ontem ela me matou. Mano. Se eu for de cara, ela já vai saber. Tanto que ela queria se afastar de mim, então... Eu acho que... Mano, esse papo é... Eu acho que o Veneno tem que ir. Ela já tá muito desconfiada de mim, você não viu? Então, Veneno, tu tem que fazer... Ela tá demais desconfiada de mim, você não vê ela falando? Então, sou eu mesmo? Eu acho que é você, Veneno. Então, beleza. Caraca, mano. Que bagulho isso. Ô, galera. Pior que tadinha, mano. Ela me ajudou no início, cara. Não, não, não. No início, ela juntou junto com o Inemafu pra me matar. É, no início, nesse início todo, ela só tava matando a gente, fazendo time com o Ine pra matar a gente. E não pensem nisso em agora. Não tem essa, não tem essa. Não parece que é umzinho, a gente tá em guerra. O Ine já tá meio que chamando a gente, velho. Vamos matar a Bruna primeiro, depois a gente encosta lá. Vamos matar a Bruna primeiro. Nossa. Cadê a Bruna, Vendeno? Cadê ela? Então, tô quase pegando 50 aqui de XP. 9. Vai falar o nosso acorde. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos, 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 vamos vazar, vamos vazar. Cadê vocês? Vamos, vamos, vamos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, então, né? Tem que matar muito a Bruna, tá ligado? Olha aqui, menina, mano. Tem que matar ela desde o início. Nossa, velho. O Crimson tinha razão, Crimson. Cadê vocês? Eu me perdi. Então, Crimson, você tinha razão, cara. Eu sempre tenho razão, velho. Nossa, velho. Que sujeira, né? Relaxa, eu vou ameaçar aqui, ó. Por que você deu mais parte do time? Nossa, eu me perdi, velho. Eu tô aqui, Veneno. Aqui, ó. Onde? Aqui, aqui, ó. Nossa frente aqui, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Tapa, tapa. Tapa, opa. Boa. Mano, que... Nossa, velho. A Bruna meteu a louca, mano. Caraca, gente. Mano, vamos muito acabar com ela, velho. Não, vamos demais, velho. Nossa, ela meteu a louca. Caraca, mano. Vamos meter o louco também. Vamos meter o louco, meteu a loucaça, velho. Cara, eu acho que aqui é outra dungeon, tá ligado? Que não foi feita. É outra dungeon que não foi feita. Vocês querem fazer, rapaziada? Pode ser. Bora. Queria fazer time e tá se renovando a gente. Então. É muito assim, mano. Não pode se confiar em ninguém. Só pode confiar em quem realmente é de verdade. É isso. Frases do Crimson. Sim, sim. Mas, mano... Aqui eu acho que é a base do Inei, ó. Cadê você? Cadê você? Pergunta aí no chat onde tá a Bruna, velho. Só pra ver se ela tá perto de nós. Falar o quê? Pergunta onde a Bruna tá. No chat, pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. Tá. Tô vendo o Veneno aqui. Tá na onde? Aqui, ó. Aqui é a base do Inei, ó. Tem alguma coisa na base dele aí? Pra quebrar? Acho que... Deixa eu ver. Quebra tudo, mano. Quebra tudo. Mete o louco, mete o louco, mete o louco, mete o louco. Tu vai Ender Chess, qualquer coisinha aí. Cadê eu? Tô vendo. Vai, corre mesmo? Então, tô aqui, Cris. Tô aqui, ó. Ó. Essa aqui é a base dele? Eu não vou falar onde é. Nossa, a Bruna é muito suja. Não, não tem nada aqui. Ela é muito suja. Ela é muito suja, ela é muito suja. Vamos ver com a rapera. A Bruna é suja, ó. Demais, demais. Nossa, daí. Não, na moral, galera. Caraca, mano. Eu não esperava isso. Não vai esquecer disso. Relaxa que a gente vai ter muito tempo pra focar. Eu não esperava isso. Eu sempre esperava por isso. Eu avisei, mano. Avisei, Cris, avisei, Cris. Caraca, mano. Que suja. Ainda bem que eu levei duas espadas dela. Ela faria de ser trouxa. Toma, então. Duas espadas. Só pra você faria de ser boba. Eu queria que você dasse o escudo, tá ligado? Porque eu tava esperando o PVP ficar um pra matar ela e pegar as três espadas dela. Nossa. Se você mandasse um Theo pra mim, eu enrolava até o PVP ficar um. Fazer o quê? Não, mas tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Leva a gente só, velho. Leva lá. Bora lá, bora lá. Caraca, mano. Eu tô tenso, velho. O bom é que se eu morrer, eu não vou ligar muito não. Porque eu já vou ter as armaduras que eu quero, as espadas que eu quero. Então... É, o meu tá tudo guardado também, tá ligado? É, eu também, eu também. O complicado é o XP. Opa, espadasana, velho. Meu Deus. Eu tô com muita sorte de deu pra espada dasana. Você tá com a espada dasana? E pra você ler isso? Só pra me ver uma. Só pra ver qual força. Não, questão não é o dano, questão é a força. Ah, dá a força, sei lá. Dá a força dois. Vale a pena. É bem melhor do que a minha, no querido força. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar a skill da espada dasana e usar o querido pra bater. Beleza, beleza. Bora lá, cara. Então, beleza. Agora é só encontrar eles, né? Mano, eu não vou nem responder o Ine, tá ligado? Já respondi, já respondi. Te pedi em casa, pode ver quem tu tá chegando. Tá, ali. Achei minha base. Achou, achou? Boa, veneno. Eu queria ter uma... Mano, eu tô com muito ódio. O Ruminense fala, eu tô há 10 minutos procurando te ver vocês, girando o mapa. Ué. Deixa ele, deixa ele, nem responde, nem responde. Tá, o esquema é achar o spawn. É, ele tá por aqui perto. Beleza. Beleza, rapaziada. Mano, então é o esquema, velho. A gente achar o spawn. Mas tem que pisar fofo, tá ligado? Porque o bicho deve estar com mais de 100 XP, certeza. Não sei o que ele deve ter tão a mais do que nós. Eu sei, mano. Ele tá se garantindo muito, velho. Com 3, velho. Com 3, com 3. Então, ele deve ter cap até os infernos, velho. 1, 5, 5. Mano, qualquer coisa, galera. Sujão, sujão. A gente foge, mano. É pra cá, é pra cá. O Ruminense tá em 300, velho. É pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá. É pra cá, achei, achei, achei. Aqui, ó. O Ruminense já foi. Pra cá, galera. Tá ali na frente, mano. Beleza. Ô, cap, 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 cap. Quem tem cap aí? Não tenho, não tenho. É, tão fraco também. A gente provavelmente vai com um cara que tem 10 cap. Olha lá, pô, o Drunk. Ah, nem a Bruna, mano. Não quero saber do Drunk. Eu só quero matar a Bruna. Vem ser de perto com o Alen aí. Tá bom, viu? Ai, mano, olha esse cara, velho. Tá, galera. Tem que ficar fofo. Vesse pra cá, ó. Eu pagaria muito, mano. Ô, Cris, sabe o ótimo. Eu tô repetindo esse negócio do vídeo inteiro, mas eu sabe o ótimo que eu tô me sentindo agora dentro de mim. Por quê? Por não ter matado a Bruna, né? Cara, até eu, né, mano? Até eu. Segurou, segurou. Eu já queria matar ela. Falei na cara da Bruna na frente dela, velho. Tu olhou pra mim e falou, não, não, não. Ela não inspirava, mano. Caraca, a Bruna meteu a louca, mano. É, velho. Eu sempre conheço o tipo da linha dela. A Bruna meteu a louca, galera. A Bruna não merece nada, velho. Nossa, mas ela meteu a louca metendo. A louca, a louca, a louca, mano. Nossa. Esperando vocês. Mano, é um 5x5, velho. Pra cá, ó. Beleza. Aqui, achei, achei. Tão lá, tão lá. Na minha frente, ó. Ah, tá. Por que você tava aqui fazendo um... Vem cá, coleira do céu. Não, eles não viram, eu acho. Eles não viram. Beleza. Mete louca, mete louca, mete louca. Calma aí, eu caí no buraco, louca. E os 3, mano, eles tão desistindo, não é possível. É a Bruna, é a Bruna? Ah, a Bruna? Não, não, não. É quem que tá ali? É o Kratos, o Drank, o Inê. Ó o Kratos aqui. Mata o Kratos aí, mano. Mata o Kratos aí, mano. Vem, 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 vem. Tem que gerar um Inê, mano. Tem que gerar um Inê. Kratos. Calma, calma, Cris. Nossa Senhora. Nossa, o quê? Que força é essa? Nossa, velho. Como assim? O que? Já é? Mano, foi hit e kill. Dois hit. O meu foi hit e kill. Nossa, ainda bem que eu não tinha guardado as minhas coisas. WTF, mano. A Bruna tá aqui, a Bruna tá aqui. Ah, mano. Nossa. Como assim, rapaziada? Hit e kill, mano. Boa, mano. Pelo menos a Bruna morreu. A Bruna morreu. Como assim, mano? Pô, a Bruna morreu. Boa, otária. Nossa, velho. Como assim, velho? Peguei muita coisa, corri. Nossa, mano. Como assim, velho? Crazy, 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 crazy. Atualizações. Parece que eu tenho uma espada dupla. Mano. Mano, como assim, velho? Como assim, velho? Nossa, crazy. O que? Eu tô com duas espadas duplas, velho. Mano, como assim, velho? Tipo, eu não tô conseguindo engolir. Como assim, velho? Mano, ele deve tá muito forte, velho. Tipo, level 60, ele é muito OP. Mano. O pior é que eu tomei poção de força, tá ligado, mano? Mano, como assim, velho? Mas, mano, a gente perdeu. Perdeu. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas, pessoal, do lado bom. Eu tô com dois escudos. Eu tô com duas espadas... Dupla do querido. Dá pra eu dar uma pro veneno. Crazy já tem uma guarda no baú. Uhum. Eu acabei de ter a DR Lucky Block no chão aqui. Vou quebrar. Quebra, quebra. Caraca, mano, mas... Mano. Como é que... Não... Não dá pra ir. Nossa, veio o cap, veio o cap, veio o cap. Brabo. Um CG. Graças a DR Lucky. Não, mas... Ó, galera, eu acho que, tipo, a gente não tava com 100% OP, tá ligado? Então, se a gente ficar mais forte, acho que a gente não esquece. Cara, esse aqui é o episódio 4, né? É a gente passar o 5 e o 6 só ficando forte e esquece o PVP. É, isso que eu tô falando. Tipo, fica o 5 e o 6 só ficando forte. Dane seu PVP, mano. Tá ligado? Não, 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 não. Depende. Se for a Bruna, é outra história. Não, sim. Se for a Bruna, é outra história, mas... Se for a Bruna, é outra história, mas... Se for a Bruna, é outra história, mas... Não, é, gente. Cara, eu já tô no level 16, mano. Então, tipo, pra me pegar um level alto agora, tá fácil, velho. Tá, tipo, muito fácil. Eu só tenho isso que eu vou fazer. Eu vou upar, já tô com as duas espadas duplas e amanhã eu vou entregar a espada dupla pra tu vendendo escudo pra rapaziada. Não, é isso. Então, a gente vai ficando cada vez mais forte e não vamos parar de matar esses bichos, velho, porque agora só tá começando, velho. Can I be your superhero? Superhero Superhero Tchau.